Ai ai, hoje eu estou aqui em Gotham City, é, e eu botei a hora errada, e como eu já disse, eu estou aqui na cidade de Gotham City, que é a cidade onde o Batman e o Coringa vivem, vivem, e a cidade está muito perfeita. A gente está quase chegando em época de inverno, o inverno vai ser daqui a alguns dias, e daí quando o inverno chegar, eu não sei o que vai acontecer, porque eu mudei para essa cidade ontem, então tá bom, toma cuidado aqui, pula! Uhul, eu vou ver a ponte, nossa, tem várias coisas voando no céu, é, a ponte não tem nada para ver, nossa, olha aqui a prisão, será? Eu acho que essa daqui é a prisão mesmo, que tem pedra, bom, deixa eu ver o que tem mais, tem torres de vigia, Essa daqui só pode ser a prisão mesmo, tem que ter aquela, é daquele estilo lá de prisão Que que aconteceu aqui? Meu Deus do céu, Jesus, tem que tomar cuidado com esse fogo Tem que tomar cuidado com esse fogo aqui Nossa, pensei que isso daqui estava bom para morar, mas está abandonado Preciso de outro Oh, mas as casas estão todas abandonadas aqui Tem nenhuma casa boa para morar Vou para outro lugar Olha a ponte desabou aqui Vamos olhar mais de perto É, a ponte desabou e foi fechada aqui Para não correr o risco de alguém cair e morrer Eu vou morar aqui mesmo Ai, desce Item creeper Espera que eu vou botar no passive Espera aí Espera aí Espera aí, já volto Pronto Agora sim eu tirei todos os monstros que tinha aqui Pelo que eu estou vendo, ninguém mora aqui, né? Mas eu vou arranjar aqui Botar umas coisinhas bem básicas O que importa para mim é sobreviver Então eu vou botar só uma caixa Como eu estou de mudança Eu vou botar só uma cama E vou botar as caixas que eu trouxe da mudança Porque veio muita caixa que eu trouxe da mudança Veio muita caixa da mudança Então eu vou meio que botar elas todas aqui Pronto Pronto, tudo isso Então guarda todas as caixas e a cama E agora eu vou dormir Eu tenho que botar de noite aqui para eu dormir Pronto, agora eu quero ficar de noite e eu vou dormir Ai Ai que frio Tão frio Ai Caiu esse livro Deixa eu ver A geada chegou Cuidado Como assim a geada chegou? Eu não estou entendendo mais nada disso daqui Tô entendendo mais nada Eu tenho que sair Ai, o tempo ficou escuro E tá cada vez mais frio O que que tá acontecendo? Nossa, tá ficando muito frio Ai Eu vou sair daqui Eu não tô vendo nada Eu tô com frio Não Mas o inverno nem chegou Passou uma geada A geada chegou, cuidado A gente que tá ficando tudo Essa neve tá difícil, né? A melhor é a neve aqui Nossa, tô ficando à tola na neve Nossa Vai pra pedra Ai, consegui Meu Deus Passou uma geada Nossa E pelo que eu tô vendo Tá tendo uma nevasca E tá caindo muita neve E a neve nas ruas Tá cada vez subindo E se essa neve subir Até cobrir a cidade inteira Daí vai ser um problema Pelo menos ainda tem energia Deixa eu ver esse livro aqui de novo E Tá ficando de noite Deixa eu ler de novo Hã? O que surgiu essa página aqui? Pera aí que eu escrevi coisa errada Fique aquecido O feiticeiro fez O congelamento eterno Daqui a um ano Tudo vai derreter Nossa, até só daqui a um ano Eu vou passar um ano Nesse frio Meu Deus Sempre acontece isso comigo Eu já passei por Furacão Furacões Já passei pelo furacão Katrina Pelo furacão Irma E agora Me vê um problema desse Uma nevasca Que congela Que congela tudo Ai Sorte minha Sorte minha que o rio Congelou aqui Senão eu tinha Eu tinha caído na água É mesmo assim O rio é perigoso Nossa Congelou tudo Olha Olha o congelamento eterno Tem mais páginas, será? Será que tem mais páginas? Será que tem mais páginas? Eu não tenho mais páginas Vou assinar aqui É Vou assinar Desconhecida Desconhecida Ponto É Pronto Assinei o livro Pra ninguém Escrever mais Ficou tudo Congelado Tá nevando até agora Vai nevar Até que dia? Como lá no livro Dizia Daqui a um ano Tudo derreterá Então Eu acho que vai nevar Um ano aqui Mas o ano é muito Vai ficar muito frio A floresta Tá enchendo de neve Temos um problema A neve tá subindo Cada vez mais A neve tá ficando mais alta Cada vez mais Eita Eita As ruas As ruas As ruas As ruas Tão começando A encher de neve Eita Tá começando a ventar Começando a ventar Gente Tô sentindo Tá começando a ventar Será que é um parque Que se for Vai tá congelado Meu Deus Queremos lá Vim aqui Eu disse as notícias Que isso daqui Tchau